Quem já leu o livro 1984 sabe que Winston, o principal personagem da obra, trabalha no Ministério da Verdade. A principal função de Winston era alterar conteúdo, trocar fotos, mexer nas matérias, mexer no conteúdo, data, ou até dizer que essas matérias nunca foram publicadas. E parece que o pessoal da redação da revista Exame anda lendo muito 1984 para copiar as mesmas práticas. Tudo começou na quinta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro fez a sua live de toda quinta-feira e disse, lendo uma matéria da revista Exame, que pessoas que tomaram a vacina teriam um risco maior de contrair vírus HIV. Vou repetir. O presidente Jair Bolsonaro leu a matéria da revista Exame, matéria de 2020. Esta matéria foi feita com base num estudo lançado pela revista científica The Lancet, a época da matéria. Agora vejam isso. No dia seguinte da live do presidente, a redação da revista Exame incorpora o espírito de Winston e altera a matéria, dizendo que o presidente compartilhou fake news. Inclusive, a revista Forbes compartilhou uma nota da Sociedade Brasileira de Imunologia, dizendo que o que o presidente disse é um absurdo, é mentira. Mas peraí, estou meio confusa. Mas é a ciência que vocês tanto defendem? Não foi o presidente que falou. Ele disse algo que estava na matéria que foi baseado no estudo da revista científica. Além disso, o presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, com o nome desse, não preciso falar mais nada, disse que a fala do presidente Bolsonaro foi absurda, trágica, falsa e grotesca. Eu sugiro ao presidente do CONAS ler o estudo da revista Lancet. Aí chama eles de negacionistas, chama eles de falsos. Fala com eles, não fala com o presidente. E para você que ainda não entendeu a relação vacinas, covid e AIDS, eu vou explicar. Um dos médicos responsáveis pelo estudo, Lawrence Corey, disse que haveria sim um risco de pessoas vacinadas com covid terem um aumento de chances de contrair o vírus HIV por causa do adenovírus. Ele e mais três pesquisadores levantaram essa possibilidade ao voltarem no estudo para uma vacina contra a AIDS, que foi feito em 2007. Aqui está um trecho da matéria do site New York Craigslist. Algumas vacinas aprovadas e experimentais têm como espinha dorsal uma variedade de adenovírus, que podem causar o resfriado comum, mas muitas vezes são inofensivos. O infortunado ensaio da vacina contra o HIV usou uma cepa engenhosa conhecida como adenovírus 5, AD5, para transportar para o corpo o gene da proteína de superfície do vírus da AIDS. Em quatro vacinas candidatas da covid, agora em ensaios clínicos em vários países, incluindo os Estados Unidos, o AD5 serve similarmente como vetor para transportar o gene da proteína de superfície do SARS-CoV-2, a causa viral da pandemia. Um outro trecho da mesma matéria diz o seguinte. Na edição do The Lancet, quatro pesquisadores veteranos levantam uma bandeira de alerta sobre os candidatos à vacina covid, recontando sua experiência em um ensaio de vacina contra a AIDS controlado por um placebo chamado STEP. Uma análise provisória do STEP descobriu que homens não circuncidados que tinham sido naturalmente infectados com o AD5 antes de receber a vacina se tornaram especialmente vulneráveis ao vírus da AIDS. A vacina, feita pelo laboratório Merck, tinha sido a principal esperança para o que era então uma busca de 20 anos por uma vacina que poderia frustrar o HIV. Mas depois que os estudos do STEP apareceram, o campo entrou em uma rachadura. Levou uma década para recuperar, diz um dos coautores da correspondência da Lancet, Lawrence Corey, do Centro de Pesquisa do Câncer Fred Hinton. O próprio cientista Lawrence Corey disse o seguinte. E é aí que nós temos que prestar atenção. Se eu estivesse em um país da África subsaariana e tomasse uma decisão sobre o que eu desejaria para meu país, para o uso populacional de uma vacina contra a SARS-CoV-2, não vejo por que escolheria um vetor AD5, quando há muitas outras escolhas alternativas. Este acontecido mostra duas coisas. Primeiro, o Ministério da Verdade saiu do livro de George Orwell para se tornar verídico em nossas vidas, infelizmente. Segundo, a tal ciência que defendem tanto não é tão exata assim. Então, será que nós que dissemos que a vacina é mais perigosa do que o próprio vírus, não estaríamos certos? Então, vamos lá.